Salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar mestre ainda nesse final da temporada 39 aqui da ranqueada do Free Fire. E não só pegar mestre, mas como pegar de uma maneira muito fácil que você não vai precisar nem se preocupar, nem esquentar a cabeça para conseguir seu mestre, beleza? Aqui quem tá falando com o Kame, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeozão aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Winzl. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Meu irmão, sem oração, você vai tentar cair em algum carro, beleza? Cair em algum veículo. E aí do veículo, você vai abrir seu mapa e marcar uma cidade muito longe. E também que você sabe que tem aquele loot gostosinho pra você pegar, beleza? Aquele loot Mac. E é isso. Mas não só isso. No caminho, tem essas caixas. Ah, essas caixas aqui também, meu amigo, tem um loot muito delicioso. Ah, isso aqui, doido. Caraca. M14 nível 3 no começo da partida. Isso aqui, né? Isso aqui não é normal, não, menino? Que tãozinho também, não desperdiça, beleza? E moeda. Todas essas flotes e a da riqueza aqui. Ah, meu parceiro. Ah, coisa boa. Já começa uma partida da melhor forma possível. M14 nível 3, moeda, colete 1, capa 2. Ué, doido, barbiga. Essa partida tá bem encaminhada. É desse jeito que você sabe que a sua partida vai dar certo. E pra isso, pra você pegar mestre muito fácil, sem nem se preocupar. Você precisa, desde o começo, fazer essas pequenas coisas, cara. Mas que vão te dar muito, muito resultado, beleza? Muito resultado no futuro. Olha aí, ó. Vai pegando caixinha, vai pegando moedinha. Olha esse grosso aqui, esse bolão de moeda. Coisa bonita, rapaz. Coisa cheirosa. Bolão de moeda ali, salva demais também. Tranquilo? Só essas pequenas coisas. Cara, toda pequena coisinha do que você faz durante a partida, beleza? Toda coisinha besta, simples, vai te ajudar demais. Você podia ir pra mil, sem passar por nada. E aí, quando você chegasse lá, teria... Podia ter um cara lá, até se arva, o cara iria te pegar no soco. Por quê? Porque você não ia ter nada, tá ligado? Aí é uso. Aí, meu parceiro, você tá ligado. Então, já chega pelo menos com alguma arma no... Não, meu parceiro. Isso aí é coisa de vacilão, beleza? Agora é o seguinte. Você vai chegar aqui... Não é porque tá longe, muito longe da rota do avião, que você vai dar por garantido que não tem gente não, tranquilo? Fica de olho nas armas. Se as armas tivessem alguma munição, tipo... Tá vendo como é que a arma vem, normalmente? Se tiver assim, ó. Ó, calma. Assim, ó. Sem munição, tem uma perto dela, porque ele passou, cara, bichão. E todas as ocasiões, tudo, todas as vezes que tem arma no chão, tem uma muniçãozinha acompanhando ela. Então, fique de olho nesses mínimos detalhes, que assim você vai poder saber se tem alguém te acompanhando. Se tem alguma surpresinha aí, algum parceiro, alguma companhia te seguindo, ou se você tá realmente sozinho. Tranquilo mesmo, beleza? E já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque você tá vendo que as dicas do canal aqui são insanas, beleza? Eu já comecei o vídeo recheado de dicas sem enrolação nenhuma. Por isso, você tem que clicar aí, porque eu garanto que vai te ajudar demais na ranqueada. Cara, eu garanto que vai te ajudar demais mesmo, beleza? Calma, dá uma calibrada aqui no nariz, né, cara? Beleza. Agora, é o seguinte. Calma, eu tô de boa aqui na Vinho, já vi que não tem ninguém, tô de boa na Lagoa. Só lutinha, que daqui a pouco a gente vai pra parte 2. Parte 2 da estratégia, que a gente vai fazer um posicionamento, uma rotação, do jeito que você nunca viu nesse jogo, tranquilo? Ó, fica de olho nesses povos também, meu parceiro. É nos boos que os pratos ainda se escondem, pô. De trás das árvores é que os cidadãos se escondem. Então, fique esperto aí, ó. Não vai muito de boa ou não, rapaz. Que do nada você toma, tá, 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 tchau. Toma, pá, acabou. De carapina, é, é. Aí já era, meu amigo. Aí como é que você vai pra frente deles? Como é que você vai pegar seu mestre? Não vai. Tá ligado? Você tem que ficar de olho nessas coisas. Sempre que você estiver embaixo e tiver um lugar assim no alto, desconfie, cara. Sempre desconfie. Porque se tiver alguém lá, vai ser muito, mas muito fácil pra ele te ferrar. Ainda mais se você estiver indo de porcão, beleza? Tem que ficar esperto de qualquer jeito. Ainda mais se estiver na safe, se você estiver no gás. Aí, ó. Aí, meu parceiro, até lá com o celular da mãe, ó. Aí você se ferra, pô. Aí você se olha bonito, beleza? Mas tá tranquilo. Tranquilo. Tem essa lojinha aqui, básica do seu Zé. Calma, o que é que eu vou fazer nessa lojinha? Eu tô vendo você se dirigindo pra ela aí, todo piposo e tal. É, meu parceiro, porque... Presta atenção aqui, ó. Colete doido, aguenta mais nada. Não aguenta mais nem vento nessa atualização desse Free Fire, né, hoje em dia. Então, compre o K3 aqui, por gentileza, cara. Você tem que ter, no mínimo, um K3, pô. Que viagem que eu tô gastando dinheiro com munição de AR, doido? Calma, que eu vacilei. Eu pensava que era grátis, beleza? Eu tô acostumado a pegar lojinha roxa. Se tá lojinha roxa, eu vou deixar tudo crótico. Ai, eu já me perro. Nunca abandone seu veículo. O seu veículo vai te ajudar em toda a partida. Mas, bom, se você quiser pegar mestre mesmo, de verdade, Me acompanhe até o final do vídeo, beleza? Porque esse vídeo vai mudar o seu jogo completamente. Todas as dicas aqui somadas. Não adianta você pegar a dica do começo e vazar. Ou pegar só a do final e vazar. Tranquilo? Se você tá pulando o vídeo, pode parar por aqui. Pode parar. Ou você sai logo do vídeo, que é melhor. Ou você assiste o vídeo até o final. Porque senão você vai perder tempo, beleza? Olha. Moeda nunca é demais. Moeda, meu parceiro. Moeda. Você pega tudo que você vê pela frente. Por quê? Por quê, calma? Eu tenho que ser mercenário. Como é que é? Você vai ser mercenário. Mas é por quê, cara? O Free Fire tá virando a vida real. Todo gira e todo dinheiro, cara. Cara, a vida, o capitalismo, tá tomando conta do Free Fire. Você chega aqui. Dinheiro, dinheiro, meu parceiro. Se eu não tiver dinheiro, você não mexe aqui na caixa, não. Tá ligado? Os caras são mercenários, pô. Os caras querem, ó. Os caras querem pegar teu dinheiro, beleza? Então aqui, ó. Nessa caixinha. Pode ver as coisas muito boas aqui, beleza? Caixa feia. Não vem nada aqui pra gente. Mais nada, meu parceiro. Vou dar o fora agora aqui que eu vazei minha posição pra todo mundo. Dá o fora daqui. Se você atira em um lugar, isso aí já abre a dica pra outro. Atirou em um lugar, vaza, beleza? Atirou, vaza. Vai pra outra posição que todo mundo, absolutamente todo mundo que tiver ao redor, vai saber seu posicionamento. Ih, é lindo bom. É lindo bom. Ficaram na deles, não, meu parceiro. Eles vão tentar invadir aí teu complexo aí e te rodar, tranquilo? Ué. Tem galera lá embaixo. Beleza, 16, viu? Beleza, calma. Você falou que ia me posicionar. Calma, que vai se posicionar é você, beleza? Depois que você estiver botando na prática. Mas aqui eu vou te mostrar como você vai se posicionar nas suas partidas. Tá vendo a safe? Presta atenção aqui, ó. Como foi que a safe fechou? Eu vou te passar uma dica de safe que quase sempre dá certo. Pode não dar certo essa partida e eu me rodar aqui te falando e sair por mentiras, pode? Mas presta atenção. A safe, ela tava aqui, né? Beleza, ó, ó. Tava nessa bola. Ela fechou, mas pra esse lado. Não foi? Ela não fechou pra esse lado. Então, ela fechou pra esse. A tendência, ela continua fechando pra esse lado, cara. Então, se meu saco não tiver certo, essa casa ou vai tá na safe ou vai tá muito perto. Tá entendendo? A tendência não é fechar aqui, ou fechar aqui, ou aqui. A tendência é fechar. Continuava, gente, tá ligado? Tava aqui. Vem pra cá. Aí, continuou. Tá ligado, cara? No mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Eu não sei se você tá me entendendo, mas... Ah, espero que sim, viu, cara? Porque se você não entendeu, você perdeu uma dica muito boa. Pois, você vai pegar alguma casa dessas. E, claro, né? Vou entrar com muito cuidado, como sempre. E lá você vai esperar. Você vai esperar. Fica de boa, né? Fica. Meu irmão, eu vou falar mais baixo agora. Porque... Até aumentar aqui o som. Porque essa é a hora de escutar, beleza? Escutar realmente os ouvidos, claro, né? Mas escutar atento pra ver se não tá chegando ninguém. Pra ver se não tem ninguém querendo ir embora de sua praia, rapaz. Tranquilo? Tô aqui, ó. Que boa. Tem uma panela ali. Tem, 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 tem a galera... Provavelmente tem a galera pra ali, né, cara? Aí você tem que ficar de olho em toda a galera ao redor que vai aparecendo. Dá uma volta aqui atrás. Dá uma olhada. Dá uma volta ali na frente. Parceiro, você pega de surpresa, beleza? Se você for pega de surpresa, meu parceiro. É muito difícil você sobreviver. Tranquilo? Aí, ó. Fica de olho aqui, ó. Pesa ele. Morro. Ah! Se rodou ali. Não, bichinho ali. Caraca, ele deve ter pulado lá de cima. Se rodou, se estabacou ali, ó. Beleza. Não, 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 não. Se rodou. Eu acho que é pouco. É tranquilo. Calma, se controla. Calma, se controla. Beleza, ó. Vai fechar. Se minha teoria for certa, ela vai ser confirmada agora. Bora. Ah! Rapaz, safe. Outro tal de sa... Não, mas, ó. Eu te falei que a tendência era ficar perto daqui, né? Ó, se não fechasse aqui, ia ficar pelo menos perto. Ficou perto, cara. Você tá vendo, ó. Tranquilo. Não pensei a fechar em você. Mas, quando você for pra safe, você vai definir, cara. Tem sete invivos na partida. Esse é um momento crítico. Um momento realmente que você precisa focar demais. Que qualquer vacilo, qualquer passe errado, você vai pro Beleleu. Os caras te acham. Você tem que achar os caras. Primeiro deixa achar. Ó, negativa, meu parceiro. Usa a negativa a seu favor. Que negativa é algo, bicho, meu irmão. Ninguém vai te ver lá e você vai ver geral. Mas já explora o botão do like pra eu saber que você tá gostando dos vídeos. Se você não deixar o like aí, eu vou parar de fazer vídeo, né, cara? Se você não tiver gostando, eu tenho que parar de fazer vídeo. Então, deixa o likezão aí, beleza? Olha. Rapaz, rapaz, tem ninguém aqui, não. Tem ninguém ali, não. Mas o dono desse barcão tá vendo a minha posição, né, pô? Opa, colete 4. O que mais? O que mais? Carga aí. Não, não, não. Carga aí esse agora, não. Eu tô com a troga, né, bicho? Eu tô com a troga. O que é que troga? O que é que troca? Troga pela carga extra. É só um vacilão mesmo, né? Não. Tá tranquilo. Bora chegar. Chegando aqui pra frente. Só na manha. Teve que tá com o cara em cima do bigola, né? O cara em cima do bigolão. Lá ele. Ah, pra atirar. Tranquilo, ó. É bom. Pra que você ficar no meio da safe? Se você pode ficar só nos cantinhos. Só observando a galera. Cara, o canto sempre, sempre, é bom. Sempre quem tá no meio, toma de todo lado, toma pressão na frente e nas costas, do lado, da esquerda, direita. Aí, ó. E roda bonito, rapaz. Bonito. Se roda bonito quem tá no meio. E se você estiver no canto, você vai ficar com a posição mais só. Beleza, calma. E é kill, kill. Cara, essa partida você não vai focar muito em kill, não. Você vai focar só nas kills do final mesmo, ó. É bala, milho, é bala. Agora, quando você pegar pra mão, você pode dar bala nos caras, aí você não para mais não, milho. Dá bala no gelo. Tá, 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 tá. Sai daí, gelo. Poxa, o incaível é esse gelo. Calma, quase caiu ali o gelo do cara. Quase o cara caiu, né, pô? É, rapaz, olha o mano aqui, meu amigo. Oi. É, 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 deixa eu recarregar, é, rapaz. Rapaz, o cara é bom, viu? O cara do deixa eu recarregar minha troca, o cara. Rapaz, rapaz, eu tô botando F em você, meu amigo. Me rodei, viu? Cara. Ah, eu tenho uma chance, cara. Ah, despede sem minha chance. O importante é você chegar no final, que mesmo sem kill, cara, essa aqui é a estratégia pra você que é medroso. Pra você kill, olha o tanto de ponto que você ganha. 17 pontos, isso aqui é ponto demais, cara. Se você tiver no time 4, você vai ganhar 30 no lugar. Clica nesse link na sua tela, que eu tô esperando lá. Clica antes de sumir. Hein? Hein? Tô esperando aí. Vai sumir. Clica rápido. Oê. E aí